E aí, povos e pova gente do Brasil, hoje você vai acompanhar meu dia de educação física, é isso mesmo! Aqui na escola tem que fazer educação física, né minha gente? Tem que tá fortão! Então hoje você vai acompanhar minha aula de educação física, roda aí! Vai, gata! E aí, liso! Então, gente, essa aqui é a visão de longe da quadra. Esse é o jogo que tá tendo, entendeu? Essa aqui é a visão, ó. Você pode ver isso aqui tudinho, entendeu? Essas aqui são as pessoas que estão jogando, vejam aí. Entendeu? Esse tá sendo o meu dia, entendeu? Eu acho que é... Eu fico meio atrapalhado em falar porque é uma das primeiras alas de educação física que eu tô aproveitando. Ai, meu Deus, que emoção! Que eu tô gostando, entendeu? Que eu tô aproveitando demais. Então, tá sendo um momento muito legal pra mim. Então, vamos acompanhar mais, entendeu? Vamos andar mais, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Olha a posição da gata! Quem vai querer... Quem vai querer... Me chama! Me chama! Ai... 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 Agora você vai aprender a dançar dança de épica. Sinta, 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 s E aí É isso galera, valeu, deixe seu joinha Fui! Se inscreva no canal, vai!